Deus Criou o Universo Em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só que cinco pra fumar E deu o dom a minha voz e o teu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus Criou pra cada um Seu próprio dom E junto com cada talento Uma missão Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder Pra outros deu a inquietude Do saber Da pedra fez o diamante A prata ou o homem E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou a joia de maior valor Deu de presente pra este humilde cantador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador E fez você pra mim E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador 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 Do Criador